Olha, a nossa equipe de reportagem foi até uma comunidade no Benedito Bentes que está com sérios problemas, desde que começou o quê? A quadra chuvosa. Uma moradora conta que uma parede da sua residência, inclusive, cedeu por causa da água que desce pela escadaria. O William Stavares foi ouvir de perto esses relatos e mostrar pra gente a situação agora no Fique Alerta. Aqui na Grota do Iracino, Benedito Bentes II, os moradores desta casa estão muito preocupados. Segundo eles, tem uma infiltração na escadaria que fica bem em frente e sempre que chove, a água entra na casa. Inclusive, parte da parede já caiu. Eu tenho medo sim, né? Porque é a casa da minha filha, né? E o inverno todinho sempre lama aqui. E agora amenizou porque a chuva foi pouca, mas quando chove bastante é lama, lama, lama mesmo. Aí que a lama frio tá, né? Por debaixo da escadaria. Você olhando assim em cima da escadaria, você não vê nada. Mas quando chove, a lama vem arrastando por debaixo da escadaria e vem sair aqui na área dela. Eu já mandei ela fazer, o meu gênio fazia um pilazinho aqui, né? Pra a lama não entrar pra dentro, porque tava demais. E ela tava querendo sair da casa, né? Porque o problema tava muito sério. Aí a Gio dando com o Cielo, a mulher, você vai sair da sua casa pra pagar aluguel? Vai ser pior. Aí tá aí, né? Já vê gente, já filmou, já tirou foto, já fez tanta coisa e não fizeram nada. Defesa civil? Já veio, já veio, já prometeu de botar uma lona ali atrás numa casa que tá abandonada também. E nada chegou, não chegou lona, não chegou nada. E nem resolveram o problema. Aí tá assim, né? Aí fica difícil. Só morar abandonado, né? Não, não, no tempo dos votos, quero os votos, né? Agora, quando é pra fazer alguma coisa, ninguém chega. Só promete, promete, promete e não faz nada. Quando chove, a água entra por esse buraco de enxurrada? Por esse buraco de enxurrada. E vem com lama. Se for só água, mas é a lama que vem com a lama. Aí, pronto, fica aqui tudo cheio de lama. É a maior tristeza. Aí a gente pede, né, que vocês façam alguma coisa, né? Por os povos daqui da grota, né? Que são um ser humano, né? Estamos aqui, não pode morar. Ter uma casa melhor no outro canto, aí o jeito é morar num canto desse. Mas tem que ter ajuda, né? Que é ser humano, né? Pra ajeitar e fazer alguma coisa. Sem dúvida, dona Joselita. O Pereira mostra agora as imagens. Justamente essa parte que tá sendo mostrada, é colada com a parede aqui da casa da filha da dona Joselita. Essa outra parte aí é da escadaria. E segundo os moradores, a água que é infiltrada pela chuva acaba entrando e a força é tão grande que já derrubou parte dessa parede aqui na casa. A senhora acredita que pode comprometer a outra parte da casa da filha da senhora? É, porque pode fritar, né? Por baixo e prejudicar a sapata, né? Aí só água, água por debaixo da sapata e no final, como é que fica? Pode prejudicar a sapata, né? Aí, pronto, fica assim essa situação. Aquela parede que você está vendo ali é da escadaria. Não é da parede da casa, é da escadaria. Porque a escadaria, apesar de muito tempo que já foi feita, né? Aí agora ela tá só o oco por baixo. Tá faltando uma manutenção. Tá faltando uma manutenção, é. Pra quebrar, né? E fazer alguma coisa. Ele lá sabe como é que faz. E a gente quer dar ajuda, né? Até agora a solução. Até agora a solução, nada. Só promessa. E nada feito. E quando chove, hein, dona Joselita? Quando chove, pronto. Já é que nem eu falei, né? Preocupação. Preocupação, né? E também da casa aqui, né? Preocupação da casa aqui, que tá abandonada. E a gente fica preocupado. Do Benedito Bentes, William Chavares. Obrigado, William. A moradora, com toda razão, né? Muito preocupada. E também a gente continua esperando respostas do poder público, não é? De quem é a responsabilidade. Não aparece também responsável? Não tem esse poder de resolução? Você administra uma cidade, você administra a cidade com tudo, né? Não só com a orla. Você não tem que pensar só na orla, em botar enfeites na orla, né? Tem que administrar toda a cidade. Os problemas também. E dar resposta rápida aos problemas. Porque no comercial é muito bonito, não é? E aí E aí Obrigado.